Bolido, 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 sempre lutado Todo sábado eu tenho que partir E os amigos, porque são perigos Devo aqui na situ e time é assim Eu vou pro bolido agora Na intenção de fuder Te ver de novo, já chega o salário Desde que você gosta Eu te deixei citada, te levo pro ver Que te toca viraca Toma, 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 O baile da pena, sempre lotado Todo sabadão eu tenho que partir E os amigos, profissão perigo De glock na sinta o ritmo é assim Eu vou pro baile da galho Na intenção de fuder Te vendo no bairro e eu já chego sarrando Do jeito que você gosta Eu te deixei excitada, te levo pro brinco E te toca a viroca Toma, 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 toma Caralho, 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 caralho Legenda por Sônia Ruberti